Se eu perco todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo que é aqui pro meu companheiro Oh garçom, mais uma cerveja que eu vou beber o dia inteiro E se eu cair aqui no teu bar, por favor me deixe no chão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero jogar essa paixão Se eu perco todas é porque tenho dinheiro Sou um papudinho e não é da conta de ninguém Garçom, traz mais um copo que é aqui pro meu companheiro Oh garçom, mais uma cerveja que eu vou beber o dia inteiro Se eu cair aqui no teu bar, por favor me deixe no chão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero jogar essa paixão Eu bebo sim, estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Eu bebo sim, eu bebo sim Estou vivendo Tem gente que não bebe, está morrendo Roberto Vila Sou um profissional papudinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero jogar essa paixão Sou um profissional papudinho de carteira na mão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero jogar essa paixão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero jogar essa paixão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero jogar essa paixão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero jogar essa paixão Oh garçom, mais uma cerveja que eu quero jogar essa paixão Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar Quando elas descobriram que eu as amo iguais E veja minha vida como é que fica Se três é muito, um é pouco, dois é demais Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar Quando elas descobriram que eu as amo iguais Toda novela tem o seu final Fiz o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar Quando elas descobriram que eu as amo iguais Sou o ator principal, principal da minha novela Sou o ator principal, principal da minha novela Sou o ator principal, principal da minha novela Toda novela tem seu final Fez o papel de um homem fatal A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas A minha vida ficou complicada Porque eu tenho duas namoradas Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar Quando ela descobri que eu as amo iguais E veja minha vida, como é que fica Se três é muito, um é pouco, dois é demais Eu tenho dois amores, mas não sei como explicar Quando ela descobri que eu as amo iguais Sou o ator principal, principal da minha novela 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 Você, amor, não sei porquê de te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando a serra só nas estradas do sul A tua imagem que chama o céu azul Belo horizonte, eu estou apaixonado Pela vila do asfalto Preciso tanto me encontrar Eu estou apaixonado Ela vila do asfalto Preciso tanto me encontrar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Não sei porquê de te conhecer Agora eu não consigo te esquecer Cortando a serra só nas estradas do sul A tua imagem que chama o céu azul Belo horizonte, eu estou apaixonado Pela vila do asfalto Preciso tanto me encontrar Eu estou apaixonado Ela vila do asfalto Preciso tanto me encontrar Preciso tanto me encontrar Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Sou caminhoneiro Caminhoneiro eu sou Aonde andará você, amor? Aonde andará você, amor? Aonde andará você, amor? Hoje nos verde das matas Majestade, sabia Vamos fazer serenata Majestade, sabia Hoje é lua de prata Majestade, sabia Convida João de Barro Majestade, sabia Banhando na cachoeira Vim sapiar laranjeira Com seu lindo cantar Fez eu se apaixonar Por majestade, sabia 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 Hoje nos verde das matas Majestade, sabia Vamos fazer serenata Vamos fazer serenata Majestade, sabia Hoje é lua de prata Hoje é lua de prata Majestade, sabia Por 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 majestade, sabia O Majestade O Majestade O Majestade Sobre o brilho da lua Quero te namorar Norte de lua cheia Minha sereia Minha sereia A praia está Tão deserta E as ondas arrolar A brisa molha Minha sereia Minha sereia É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal É clima tropical Manchete de jornal É vento tropical Tem fotos no jornal Meu bebê Namorei uma sereia Na noite de lua cheia 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 Namorei uma sereia Agora eu sei Agora eu sei Que todo o meu amor A você Eu entreguei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Todo o meu coração A você Se eu lhe dei Não me faças mais sofrer Porque é você Jamais pensei Em te perder Eu amo você Agora eu sei Agora eu sei Que todo o meu amor A você Eu entreguei Não me faças mais sofrer Eu quero é você Eu quero é você Jamais pensei Em te perder Eu amo você Se eu lhe dei Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei Que todo o meu amor A você Eu entreguei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Se eu lhe dei Ei, 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 se eu lhe dei Todo meu coração pra você Se eu lhe dei Agora eu sei que... O meu amor é teu O meu amor é todo seu Você precisa de um homem pra chamar de seu O meu amor é seu O meu amor é todo teu Você precisa de um homem pra chamar de seu Muitos te chamam de sexo frágil Por a bobagem, coisa de machão Ah, eu te chamo de mulher valente Mulher pra presidente Mulher ganha posição Mulher presente no ano 2000 No ano 3000 Quem não te curte não te viu O meu amor é seu O meu amor é todo teu Você precisa de um homem pra chamar de seu O meu amor é seu O meu amor é todo teu Você precisa de um homem pra chamar de seu Muitos te chamam de sexo frágil Por a bobagem, coisa de machão Por a bobagem, coisa de machão Ai, eu te chamo de mulher valente Mulher pra presidente Mulher ganha posição Mulher presente no ano 2000 Mulher presente no ano 2000 No ano 3000 Quem não te curte não te viu O meu amor é seu O meu amor é todo teu O meu amor é todo teu Você precisa de um homem pra chamar de seu O meu amor é seu O meu amor é seu O meu amor é todo teu Você precisa de um homem pra chamar de seu O meu amor é seu O meu amor é seu O meu amor é todo teu Você precisa de um homem pra chamar de seu O meu amor é seu O meu amor é seu Me enlouquecer Tô sofrendo Não consigo te esquecer Não dá tempo Meu amor não dê tempo ao tempo Lá fora estás vendo E aqui no meu quarto sofrendo São brigas e momentos Meu amor não dê tempo ao tempo Se hoje sofro É que não temo você Me tire desse tédio Não me deixe sofrer Se hoje sofro é que não temo você Me tire desse tédio Não me deixe sofrer Lá, 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 Vai me enlouquecer, tô sofrendo Não consigo te esquecer, não dá tempo Meu amor, não dê tempo ao tempo Lá fora está chupendo, eu aqui no meu quarto sofrendo São brigas de momento, meu amor, não dê tempo ao tempo Se hoje sofro é que eu não tenho você Me tire desse tédio, me deixe sofrer Se hoje sofro é que eu não tenho você Me tire desse tédio, me deixe sofrer Se hoje sofro é que eu não tenho você Me tire desse tédio, me deixe sofrer 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 Oh, São Francisco Oh, São Francisco Obra São Francisco Oh, São Francisco Oh, São Francisco Bora em São Francisco Eu vou levar você Pro Estados Unidos Eu sonhei com você Um lugar tão bonito Eu sou brasileiro Eu sou nordista Sou latino-americano Da boca do Amazonas Aqui é só tristeza Amando-te dizer paixão Sou um aventureiro Caribeiro do sertão Aqui é só tristeza Amando-te dizer paixão Sou um aventureiro Caribeiro do sertão Eu sou garimpeiro Eu sou nordista Sou latino-americano Da boca do Amazonas Aqui é só tristeza Amando-te dizer paixão Sou um aventureiro Caribeiro do sertão Aqui é só tristeza Amando-te dizer paixão Sou um aventureiro Sou um aventureiro Caribeiro do sertão Sou um aventureiro Caribeiro do sertão Sou um aventureiro Caribeiro do sertão Oh, São Francisco, oh, São Francisco, mora em São Francisco. Oh, São Francisco, oh, São Francisco, vou pra São Francisco. Oh, São Francisco, oh, São Francisco, mora em São Francisco. Oh, São Francisco, oh, São Francisco. Oh, São Francisco, oh, São Francisco, oh, São Francisco. Oh, São Francisco, oh, São Francisco, oh, São Francisco. O sertanejo que paga, o mundo afala sou eu Sou eu, sou eu Sou as curvas do vento, sou eu areia do mar Sou os verdes das matas, sou eu a luz do luar Do luar, do luar, do luar Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu Sou eu, sou eu Aquela estrela que brilha, lá em cima sou eu Sou eu, sou eu O sertanejo que paga, o mundo afala sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Sou eu, sou eu Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu Sou eu, sou eu Aquela estrela que brilha, lá em cima sou eu Sou eu, sou eu Aquela nuvem que passa, lá em cima sou eu Sou eu, sou eu O sertanejo que paga O sertanejo que paga, lá em cima sou eu O teu amor de feito, mexeu com o meu jeito de ser Desde o momento que eu te vi, me apaixonei por você O teu sorriso lindo, balançou o meu coração Desde o momento que eu te beijei, senti uma louca paixão Você é tudo o que eu queria, você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei, ficar do meu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria, você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei, ficar do teu lado sempre desejei O teu amor de feito, mexeu com o meu jeito de ser Desde o momento que eu te vi, me apaixonei por você O teu sorriso lindo, balançou o meu coração Desde o momento que eu te beijei, senti uma louca paixão Você é tudo o que eu queria, você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei, ficar do teu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria, você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei, ficar do teu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria, você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei, ficar do teu lado sempre desejei Você é tudo o que eu queria, você me dá paz, me traz alegria Você é tudo o que eu sempre sonhei, ficar do teu lado sempre desejei Quando eu te vi, amor, não consegui te esquecer Agora estou com você, amor, amor, estou pra você Pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer, pra valer Eu não consigo viver sem você 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 Pra valer, pra valer, pra valer Pra valer, pra valer, pra valer, pra valer Eu não consigo viver sem você Eu não suporto, só quero te ver Eu não consigo viver sem você Eu não suporto, só quero te ver Quando eu te vi, amor Não consegui te esquecer Agora estou com você, amor Amor, estou pra você Pra valer, pra valer, pra valer, pra valer 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 Pra valer Eu vou ser Eu te quero, eu quero só você Vou ficar contigo, pra todo mundo ver Você me faz feliz, estrela sensual Só me dá pra ver, o meu ponto final Eu quero você É você, só você É você, só você É você, só você Quantas noites eu sonhei, com esse encontro Afinal, agora que eu te encontrei, minha estrela sensual Quantas noites eu sonhei, com esse encontro Afinal, agora que eu te encontrei, minha estrela sensual Roberto Vila Eu vou ser te quero, eu quero só você Vou ficar contigo, pra todo mundo ver Você me faz feliz, estrela sensual Só me dá pra ver, o meu ponto final Eu quero você É você, só você É você, só você É você, só você Quantas noites eu sonhei, com esse encontro Afinal, agora que eu te encontrei, minha estrela sensual Quantas noites eu sonhei, com esse encontro Afinal, agora que eu te encontrei, minha estrela sensual Quantas noites eu sonhei, com esse encontro Afinal, agora que eu te encontrei, minha estrela sensual Quantas noites eu sonhei, com esse encontro Minha vida é viajar pelo Brasil Conhecer o meu país Foi tudo que eu sempre quis Lá pras bocas do Amazonas Estive lá, adorei Em Parintins na festa do boi Eu me encantei Do Amapá vim pro Marajó Eu fiz essa canção Belém do Pará, lá deixei meu coração Eu vou pra Tocantins, eu vou pra Goiás Eu vou pra Imperatriz, no Maranhão Eu vou pra Bahia, no Piauí Eu tento essa canção Eu vou pra Brasília, Distrito Federal Eu vou pra Fortaleza, Aracaju e Napalm Eu vou pra Lagoas, João Pessoa, Mastirim Esse que é meu Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh As uma pessoa mais de mim Top Prega Brasil Lá pras bocas do Amazonas Estive lá, adorei Estive lá, adorei Em Parintins na festa do boi Eu me encantei Me encantei Do Amapá vim pro Marajó Eu fiz essa canção Belém do Pará, lá deixei meu coração Eu vou pra Tocantins, eu vou pra Goiás Eu vou pra São Luís, no Maranhão Eu vou pra Bahia, no Piauí Eu tento essa canção Eu vou pra Brasília, Distrito Federal Eu vou pra Fortaleza, Aracaju e Napalm Eu vou pra Lagoas, João Pessoa, Mastirim Esse que é meu Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh As uma pessoa mais de mim Pop Prega Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh As uma pessoa mais de mim Isso é meu Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh As uma pessoa mais de mim Pop Prega Brasil Oh, oh, oh Oh, oh, oh As uma pessoa mais de mim O que é a pessoa mais mais de mim Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Obrigado.